Assédios que sofri no exterior, check, parte 1 Gente, não é novidade pra ninguém o quanto é difícil a vida das mulheres Sofremos abuso e assédio o tempo inteiro, independente do lugar onde a gente esteja Pra vocês verem que essa situação não acontece só aqui no Brasil e que é um problema do mundo inteiro Resolvi fazer um vídeo com um compilado de situações que aconteceram comigo no exterior Uma coisa que eu observo bastante é a mania de pedirem pra tirar foto com as turistas brasileiras Como uma desculpa pra assediar No City Tour eu fui completamente constrangida pra mostrar o que acontece realmente em todos os ambientes Na frente de todas as pessoas Esse foi no microfone Vai parar do teu lado e vai tirar a mesma coisa Na praia também Não Ai, se sério Eu não sei nem várias pessoas já aglomeradas ao redor Depois da gente quase ter sido expulsa da praia, agora a gente tá parando a obra aqui do lado E pra não falar que é por conta da roupa Vou mostrar pra vocês uma situação que aconteceu de burca Por que o assédio e o abuso nunca é culpa da vítima? E as vezes estamos em algumas situações perigosas E acabamos nem percebendo a naturalização Você é linda em português, ele tá querendo eu traduzo pra ensinar português pra ele Presto nem atenção aí, tá dirigindo Você é linda Você é linda Linda é, você é linda E o Brasil olha pra frente Ele não presta atenção no trânsito e faz isso durante o trajeto inteiro Ai, eu tô até com medo que ele tá mandando eu filmar Ai meu Deus Caramba Super fã do Brasil É realmente um absurdo Curta e compartilhe para a parte 2